Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz descobriram uma nova mutação genética associada à fibrose cística, doença que atinge um a cada 7 mil brasileiros. A alteração foi identificada em uma paciente do Rio de Janeiro, pela equipe do Laboratório de Genética Humana do IOC, liderada pela pesquisadora Giselda Cabelo. Até então, já eram conhecidas 1.938 mutações relacionadas ao mesmo gene. A amostra chegou em 2008 e nós fizemos análise das 22 mutações que nós já encontramos aqui na população do Rio de Janeiro. Como nós não encontramos nenhuma dessas mutações, nós passamos a utilizar técnicas sensíveis para identificar novas mutações. E aí nós encontramos, numa dessas técnicas, uma alteração e nós fizemos o sequenciamento e a mutação foi, então, identificada. Ela é importante para a nossa população, porque como é uma mutação que foi encontrada em um paciente brasileiro, de origem africana, é provável que ele tenha, os ancestrais dele trouxeram essa mutação para o Brasil e ela foi identificada aqui em um paciente brasileiro. E a gente precisa conhecer as mutações que circulam no nosso país, para poder fazer o diagnóstico com precisão. O gene CFTR está presente no cromossomo 7. Ele tem a função de regular o transporte de água e sais minerais para tecidos das vias respiratórias e digestivas. A mutação descoberta pelos pesquisadores provoca o bloqueio deste transporte, levando a deficiências na absorção de nutrientes, inflamações nos dutos biliares e acúmulo de muco nos pulmões. Estas ocorrências podem resultar em bronquite crônica e pneumonia de repetição, que podem levar à morte do paciente. É uma mutação a mais, onde a gente vai poder ter uma taxa de detecção muito melhor, porque nós agregando mutações que são encontradas próprias aqui na população, porque a gente já fez um rastreamento e cada vez vai se encontrando menos mutações conhecidas. Então, isso para o diagnóstico da fibrose cística é muito importante, porque o diagnóstico é importante para o prognóstico, para o tratamento. A equipe do Laboratório de Genética Humana já submeteu a descoberta a um banco internacional especializado, que reúne mutações genéticas relacionadas à fibrose cística. Nós encontramos uma mutação em um paciente. Agora, nós vamos analisar todos os pacientes, onde a mutação ainda não foi identificada, para ver se essa mutação tem uma frequência maior do que um indivíduo. E eu espero que tenha, porque aí a gente vai estar dando uma resposta para um número maior de pacientes. Obrigado. 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 Obrigado.